Tudo bem com vocês? Aqui é o MC Vitor Se vocês que são meu fã e acompanham todos os meus vídeos Sabe que eu também desenho Quer ver? Pare só uma perguntinha Se vocês que são meu fã e que acompanham todos os meus vídeos Sabe que eu boto vídeo de Dalgumbron também Você sabe que eu boto, né? Agora, vamos pro vídeo Não se esqueça de mandar um like Oi, e aí amor? Tudo bem com vocês? Tudo bem nada Você me deixou lá, sozinha, no restaurante Por 24 horas Eu esperei por 24 horas Mas amor, não foi minha culpa Eu fui atingido por uma bola na cara Eu fui atingido por uma bola na cara, entendeu? É, que dia foi isso? Tô atrasado O que aconteceu? O bombom foi atingido Ha, 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 ha Viu? E foi isso que aconteceu Não acredito em você, com você e eu está terminando Mas, mas amorzinho Episódio 2 Quando você assiste filme de terror com seu irmão Eu sou o monstro Eu sou o terror Maninho Maninho, pra fazer o que? Uai Lembra o filme que a gente assistiu ontem de terror? Eu estou imitando ele Não fala isso Não fala isso pra mamãe Senão a mamãe vai me matar Eu vou te matar agora Maninho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Diga as suas lindas mais palavras Maninho, para Ai, 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 ai Ha, ha, ha Ataque, terror Continuando em parte 3 em Meu irmão assiste filme de terror